Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olha, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida, o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal E aí 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 Olha, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida, o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, nunca mais Entre, meu bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí